Aloha, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo esse vídeo E hoje estamos com mais um vídeo de, de que, de que, de que? Comprinhas lá no Hawaii, gastando meus dólares Roda a vinheta Agora vamos começar Primeiro item da nossa comprinha O que eu vou fazer, o que eu vou mostrar? Não sei se eu mostro o primeiro Primeiro item da nossa comprinha doida Foi este quadro maravilhoso Tá vendo este quadro maravilhoso aqui? É, quer dizer, é uma moldura, né? Eu comprei este quadro, esta moldura aqui Que não é muito maravilhosa Mas é maravilhosa para quê? Para colocar a arte maravilhosa que eu venho Dos meus patrões, da Jo e do Marcelo Serpa Que olha, gente, olha que coisa linda Olha que coisa chique E isso aqui, ó Depois vocês pesquisam lá, Marcelo Serpa Depois vocês pesquisam lá que vocês vão ver Maravilhoso, coisa de chique, coisa de rico Tá ali E eu vou colocar aqui Porque, porque é maravilhosa Aquilo ali é uma obra de arte Uma obra de arte maravilhosa, gente Depois vocês procuram Marcelo Serpa Tem cada quadro lindo Cada obra de arte maravilhosa Vou colocar aqui, ó Aí comprei hoje Que eu tive tempo Graças ao bom Deus Eu tive tempo Para comprar esta moldura maravilhosa Para colocar aquele quadro maravilhoso Aqui Para não estragar O meu desenho lindo Que eu ganhei com muito carinho Dos meus patrões maravilhosos Que moram dentro do meu coraçãozinho E agora Vamos para outro item Esse daqui Eu comprei no Walmart, gente Esse daqui eu comprei no Walmart Paguei Vixi Você sabe quanto que eu paguei Nisso aqui? Foi 12 dólares, né? Paguei 12 dólares, gente Pedi ajuda com os universitários Porque eu tinha esquecido Mas eu paguei 12 dólares É que não tá o preço aqui Mas foi 12 dólares Esse daqui Agora vamos para o próximo item Que também é do Walmart Que eu não me arrependi De ter comprado E achei maravilhoso Que foi essa calça de piseu Amar de koala Olha, gente Que calça linda Confortável Gente, eu queria Eu queria poder Eu queria ter o poder De fazer vocês sentirem Através do vídeo A maciez Que é isso daqui Até a moça do caixa Na hora que foi passar Ela Oh Isso é muito soft, né? Muito macio e tal Muito gostoso, gente E eu paguei Neste Negocinho aqui Essa calça de dormir Maravilhosa De dormir De dormir só não Porque do jeito Que eu sou doida Eu vou andar com isso aqui Na rua Ah Eu paguei Foi 9 dólares E 97 centes Gente, lembrando Que tudo que eu falo aqui Como é que é Estados Unidos Então Tudo tem imposto Então vai ser tudo Um pouquinho mais caro Mas olha, gente É tão linda É muito linda Essa calça, né? Ai, eu tô doida pra usar Eu já ia usar tudo Só não usei pra fazer vídeo Agora Próximo item A gente foi para TJ Maxx Gente Eu não sei o que eu mostro primeiro Tá, vou mostrar esse aqui Olha Esse O que vocês acham Que é isso daqui, ó Peraí Não pode ver o que que é, né? Peraí Vamos de novo Peraí Que eu tenho que esconder aqui Gente Olha isso aqui O que que vocês acham Que é isso daqui Eu vou deixar pro final do vídeo Pra vocês me falarem O que que é isso daqui Vou deixar vocês curiosos Deixa aqui nos comentários O que que você acha Que é Esta coisa aqui Deixa aí nos comentários Vamos ver se vocês acertam O que que é Ah, não cai não Vamos ver se vocês acertam O que é isso aqui Vamos ver Gente Gente Agora vamos para os próximos Produtinhos Vamos para os próximos Produtinhos Que eu comprei Na TJ Maxx Ó Primeiro produto Que eu vou mostrar pra vocês É da Foxy Buy Eu comprei esse Levin Conditioner Né? Depois que você fizer Tudo no cabelo Você passa isso aqui, ó Eu acho que é assim Acho que Levin é assim Não sei como é que usa direito Meninas Deixa aí nos comentários Como é que usa Que eu tenho que aprender a usar E eu paguei O preço original Seria 12 dólares Na TJ Maxx E tava na promoção Eu paguei Sites 99 Nessa coisa linda Aqui Para passar no meu cabelo Depois eu vou testar Pra ver se é bom Eu falo pra vocês Porque eu não sei Se é bom Ou não Próximo item Foi Foi este condicionador De aloe vera Da CHI Eu não vou saber Falar o nome Dessa marca Eu sei que é chique Porque Eu vejo um monte de gente Chique usando Isso daqui Aí eu comprei Esse daqui De aloe vera Vamos ver se é bom Fala que é pra Definir o cabelo Nossa senhora Sujei tudo O vidrinho do negócio Mas tá bom Aí eu comprei Esse daqui Gente Ó Paguei 10 dólares Neste daqui Gente Se tiver esses produtos No Brasil Me fala quanto que é Eu vou testar Pra ver se é bom Não sei se é bom não Vamos ver se é bom Agora O próximo item Estão preparados Pra vocês falarem Meu Deus Que maravilha Lembra que no outro vídeo Eu falei Que tudo que for holográfico Eu vou comprar Porque eu não resisto Então gente Então gente Pensando em uma coisa linda Que eu olhei Eu falei Eu quero Não sei nem o que vem dentro Eu paguei Esse aqui foi o mais caro Foi o segundo mais caro Paguei 16,99 Nesse Nessa Nessa Não sei nem o que é isso Pode chamar de sacola Da TJ Maxx Essa bag da TJ Maxx TJ Maxx Não Da Tid Da Bad Red Tá vendo Aqui ó Gente É da Bad Red Vem com dois produtos Que eu nem sei Que produto que é Mas eu comprei Por causa do que? Por causa da bag Que eu achei maravilhosa Vou abrir agora Em primeira mão Com vocês Ai meu Deus Só comprei Porque eu achei maravilhoso Isso aqui Gente Olha só Como que é lento Tô apaixonada Tô apaixonada Nesse negócio Dessas cores Vamos ver Ai meu Deus Meu Deus do céu Soltei os produtos Todos Socorro Vamos ver O que que Ô meu Deus Ô meu Deus É Se não gostei Desse negócio É complicado Aqui Ah Nossa Esse aqui Falam que é bom Ai Esmulto Veio Veio Este troço Aqui Que eu não sei Pra que que serve Ai meu Deus Eu não sei Pra que que serve Isso Ai Ai Vem Vem E E este daqui Que eu sei Que é Pra passar no cabelo Depois E ele tem brilhinho Gente Olha só É um gelzinho Pra passar No cabelo Depois Pra deixar com Ah é um gel Gente Vocês sabem o que que é gel É um gel com brilhinho Achei lindo 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 demais Amei Tô apaixonada Aí Ou seja Paguei nesses Três negócios Aqui 16 dólares Mas eu amei Eu não sei Nem como é que funciona Ai é cheiroso Pelo menos é cheiroso Mas não sei nem usar Gente Depois Fala aí Como é que usa Esses negócios aqui Gente Vocês souberam Comprei só por causa Da Belle Agora O próximo Item O penúltimo item Gente Pensa numa toalha Maravilhosa Maravilhosa Uma marca maravilhosa Que eu sou apaixonada Pra quem não sabe Eu ando de skate Tá gente Então eu sou Eu sou apaixonada Por Vans Quando eu morava no Brasil Eu não tinha dinheiro Pra comprar nada Da Vans Tinha dinheiro Pra comprar nada Da Vans Agora que eu tô aqui Eu tô comprando tudo Da Vans É mentira Tudo da Vans Eu tô comprando Olha gente Essa toalha Maravilhosa Comprei na TJ Max Não Comprei na No Walmart Não Aonde que eu comprei Essa toalha Linda Da Vans Pra ficar na praia Olha Eu comprei ela Lá em Sunset Beach Que tá tendo um campeonato Mundial De surf Os profissionais Tão quebrando muito Lá E aí Eu fui lá No campeonato Um pouquinho E aí Agora Aí eu vi isso aqui Pra comprar lá E comprei Paguei 30 dólares Mas valeu muito a pena Porque essa toalha é gigante E ótima Pra ir pra praia Tava precisando de uma toalha Pra eu deitar na praia Assim Cabelo e o moco Deitadinho Assim na praia Dá pra eu deitar na praia E me cobrir Com ela Maravilhosa Gente Foi o item mais caro Que eu comprei E agora O item Que eu perguntei Com vocês O que vocês achavam Que era isso aqui Já sabe o que é? Não sabe? Eu vou falar pra vocês No próximo Mentira gente Eu vou falar agora Isso aqui é um panetone Gente Olha que panetone chique Olha esse panetone Panetone chique Gente Olha esse panetone Coisa mais chique Ciclo de chiclo Muito chique né gente E eu paguei Nesse panetone Não lembro Calma Deixa eu ver aqui 15 dólares Que eu paguei Nesse panetone Mas ele é italiano Ele é importado Então deve ser maravilhoso Valentino Deve ser muito gostoso Esse Valentino Gente Tô doida pra provar Mas fico em pena De abrir Porque é tão bonito É muito bonito Então Então foi isso Meus amores Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o seu like Compartilha Manda no grupo Do whatsapp Manda sugestões Manda sugestões Na boca E é isso gente E eu esqueci Que eu ia falar Aloha Um beijo E tchau Manda sugestões Manda sugestões Manda sugestões Manda sugestões Manda sugestões